O que o mercado quer? O mercado quer ganhar dinheiro investindo em coisas produtivas? O mercado tem que gostar de mim. O mercado quer ganhar dinheiro vendo o povo virar consumidor nesse país? Comer uma coisa de maior qualidade, vestindo roupas de melhor qualidade, viajando? Tem que voltar aí. Agora, se o mercado quiser, sabe, ver as minhas custas, a entrega da soberania nacional vendendo patrimônio nacional, não vote de vender a mesa, porque não é número privatizado. E quem estiver comprando as coisas da Petrobras, está correndo risco. Porque a gente pode mudar muita coisa. O mercado quer que eu libere armas, não vote mesmo, porque eu vou distribuir livros. Nós vamos gerar emprego e vamos ter que ter a profissional vacinada. Então, eu até gostaria de um dia ver o mercado dizer, esse demônio do Lula, de que eles puxaram o fato durante tantos anos. Se vocês pegarem a manchete do Jornal da tarde, vocês vão perceber, e outras manchetes, que não é a primeira vez que eles falam o dólar subiu. Cada vez que o dólar subiu, cada vez que o dólar subiu, cada vez que o dólar subiu. Sabe por que o dólar subiu? Porque tem muito economista mentindo na televisão para ganhar dinheiro de peculação. Porque no meu governo as coisas eram feitas à luz do dia. Não tinha surpresa. A gente tinha previsibilidade e a gente tinha credibilidade. Então, eu não sei de que mercado você está falando. Em 2002, tinha a fichada do mercado. Aí veio visitar o Brasil, o presidente do Santander, o Botinho, o espanhol. Ele foi visitado no gabinete do próprio Pedro. E aí, o Botinho falou, o Lula, estão dizendo que o mercado está com medo de você? Eu quero dar uma entrevista. E ele foi dar uma entrevista para dizer, eu vou investir no Brasil, porque acho que o Lula vai ser um bom presidente. Agora, quando você fala de mercado, eu não sei quem é que está falando. Sabe, se é esses meninos de UP, que vivem de especulação, que vivem de vender ilusões, que vivem de ganhar dinheiro trocando papel sem produzir um lápis, sem produzir um copo, esses eu acho que tem que ter preocupação, porque nós vamos levar muito a sério o investimento produtivo, a geração de emprego. Legenda Adriana Zanotto